Fala galera, pergunta agora do alberto.s Média de postagens feed por dia Vamos lá Se você quer gerar resultados aqui, Alberto No Instagram Você tem que ter pelo menos uma publicação diária Não importa o seu tipo de perfil Se você quer crescer, se você quer vender alguma coisa O que é que eu tenho rodado e tem funcionado bastante, tá? Tenta colocar 10 publicações por semana Vai fazendo uma mescla disso aí Um dia você coloca uma publicação, outro dia você coloca duas Mas tenta ter pelo menos 10 publicações por semana Ou seja, o mínimo é de uma vez por dia Porque assim o algoritmo vai te entregar para mais pessoas E você vai conseguir ter mais relevância Mais engajamento E vai conseguir crescer organicamente Claro que se você quiser fazer tráfego pago Aí você pode trabalhar de uma outra forma Mas se quer crescer organicamente Pelo menos uma publicação por dia E eu recomendo que você tenha umas 10 por semana Beleza? Forte abraço e até o próximo conteúdo